Paciente número 69, senhor Lam Qual o seu problema? Desabafe comigo Olha doutor, eu não sei, tudo que eu penso é putaria, mano Tudo que eu penso é putaria, tá ligado? 24 horas eu só penso em putaria Eu tenho um problema sério com a putaria Não, mas... Ninguém pensa toda hora em putaria Por exemplo, pensa na sua infância Qual desenho você mais gostava? Porra, desenho é verdade Você falou de desenho, porra, desenho é da hora, hein, mano Desenho é da hora que eu gostava, gostava de Dragon Ball Gostava de Teletubbies, Teletubbies, Teletubbies era da hora, hein, mano Poxa, já lembro já Pusiquinha Pô Avenção Pô Já lembro até nada Já lembro até da musiquinha Versão brasileira Alam Evisse lá novamente Infuse imitações Das colinas tão distantes Os Teletubbies vêm brincar Já lembro até da musiquinha Eu vou cantar a musiquinha aqui Como era a musiquinha, era assim, ó Tinky Winky Dipsy Lá lá Pô 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 na xereca Pou, 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 pou na xereca Pou, 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 pou na xereca É o GW e o Lã, lançamento a balançar Vai no avião de caputo, pica, meu kamehá Ela desce, ela sobe, ela sabe proceder Te encontrar com o pau, eu vou te dizer Eu vou te comer, eu vou te comer É, senhor Lã, novamente O seu diagnóstico é Pou, tá, ria Pou, tá, ria Pou, tá, ria Pou, tá, ria MC lá, novamente É Lã e GW só para baixinhas Volume 155 Pra todo mundo que gosta de Dragon Ball Pra todo mundo que gosta Abre os seus braços E venha junto comigo e faça uma jink dama E vamos salvar o mundo Com putaria Ai Evicilar novamente Recuso imitações 24 por 48 E a favela vai tocar Minha Minha Minha